Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Nas cinquenta vezes que você lirava Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada, seu jeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não é um sono ocupada E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não é um sono ocupada Que trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Quais cinquenta vezes que você ligava Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida Eu nem acredito que não é um sono ocupada Eu nem acredito que não é um sono ocupada Que trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai inserir que não é um sono ocupada E o trouxa sou eu que não valorizava Tu trouxa sou eu que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Dez e cinquenta vezes que você ligava Por dia, só pra ficar cuidando da minha vida E eu nem acredito que não chic Eu nem acredito que não era E eu nem acredito que não era Eu nem acredito que não ganhou